Inscreva-se no canal 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 E... Tinha Ok, malta. Vai pra mim, compara. Tua Tinha 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 Ok, malta. Começamos. Tinha 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Está aqui alguém? Está aqui alguém? Vamos lá! 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 Ok?